Uma idosa foi arrastada por bandidos durante roubo em Ribeirão Preto. Os criminosos conseguiram fugir com a bolsa da mulher. A violência desses marginais deixou a família da vítima assustada. 10h04 da manhã. A idosa abre com calma o portão. Logo, chegam dois homens em uma moto. Um deles vai em direção à vítima e puxa a bolsa dela, que fica presa no braço. Sem paciência, o criminoso arrasta a idosa por vários metros até conseguir pegar a bolsa. Eles fogem e a mulher tenta se levantar. O roubo aconteceu aqui nessa rua. A Olga Campos, de 73 anos, mora nessa casa com a família. A idosa voltava de uma missa quando foi abordada pelos bandidos. A ação foi tão rápida que ela ficou sem entender o que estava acontecendo. Não pediram nada. Já chegou, a moto nem parou. O rapaz de trás já pulou da moto e já agarrou ela e começou a arrastar. Arrastar e ela estava com uma bolsinha e acho que não sei se ela segurou a bolsinha. Os bandidos conseguiram fugir com a carteira, celular e outros pertences que estavam na bolsa. Segundo o marido da vítima, a idosa teve ferimentos no braço. A família agora está assustada com tamanha crueldade. Ela está muito trabalhada, muito mesmo, muito trabalhada. Ficou porque arrastaram ela, né? É, mas isso aí acontece, né? Para esse especialista em segurança, a ação dos criminosos é ainda mais grave, levando em consideração que o roubo foi praticado contra uma pessoa com a idade superior a 60 anos. E ainda não temos a ciência também, pelo vídeo, se houve um emprego de grave ameaça, porque possivelmente poderia estar um deles ali armado. Mas nós temos tranquilamente ali duas causas de aumento de pena, não é? Nós temos um concurso de agentes, não é? E nós temos um agravante, que é a questão do delito ter sido praticado em desfavor do maior de 60 anos, não é? Então essas situações corroboram para que a pena seja maior. A idosa já registrou o boletim de ocorrência na central de flagrantes. As imagens foram entregues ao serviço de inteligência da polícia civil, mas até agora ninguém foi preso. A ação dos criminosos demonstra que idosos e mulheres continuam sendo os principais alvos dos bandidos. Porque são vulneráveis, não é? São hipossuficientes. Eu costumo dizer que todo aquele que maltrata o idoso, a criança ou o animal, ele está mexendo com o hipossuficiente. Então isso demonstra dentro de si uma premeditação e uma crueldade maior do que o senso comum, do que a média erga hominis. A raiva? Fica com vontade de pegar uma pessoa dessa aí e bater mesmo, né? Ou matar até se for possível, mas não pode, né? Quem que vai fazer? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Quem tiver qualquer informação dos criminosos, a denúncia pode ser feita através do telefone 181. E aí